Bom dia, Nono Mano. Repare no look. De quem eu vou falar hoje? Salvador Daí, minha gente! Galera, eu tinha que fazer, porque hoje é o tema que eu mais gosto. É o tema que eu mais gosto da vida. Gostei muito do Dadaísmo. Gostei muito da participação de vocês da aula. Foi maravilhoso conhecer todas aquelas mulheres empoderadas da época. Como diz o Gabriel, moderninhas. Enfim, no entanto, finalizamos a unidade 1, corrigimos as questões, tudo direitinho. No entanto, o Dadaísmo não será esquecido. Porque hoje falaremos do surrealismo. Vamos lá. Galera, vanguarda europeia. Mais uma vanguarda europeia. Paris, século XX. Tristan é o mesmo que estava lá no Dadaísmo. E meu amigo André Beton. O que acontece? Aí, antes de iniciar o vídeo, a tia colocou a foto de todos os pintores que fizeram parte da vanguarda do surrealismo. Tristan e Breton, eles tiveram uma treta. E Breton acabou se separando do Dadaísmo e criando aí o Manifesto dos Surrealistas. E o que esse Manifesto dizia? Bom, basicamente que o mundo dos sonhos, da fantasia ia ser valorizado. Basicamente que a realidade, ela iria ser totalmente desprezada. Que o artista tivesse a plena liberdade de fazer aquilo que a mente dele trouxesse. Entre outras e outras e outras coisas. Mas, porém, manteve um traço da Dadaísmo. Que foram as fotomontagens e as colagens. Que também permaneceram aí no meio do surrealismo. Porém, agora, não era mais um nada que era valorizado. Agora é o mundo do inconsciente. Agora, meu amigo. É o mundo da fantasia. É o mundo dos sonhos. Por isso que Freud, Simon Freud, teve um grande papel aí para o surrealista. Já que ele é o grande pai aí do inconsciente, né? E que eles transitavam mesmo aí por esse meio, essa emoção. Reparem aqui nessa imagem. É bem interessante, não é? Esse rosto, dentro. O que a gente acha que vem? Engrenagens, não é? O que será que o artista René Magritte quer nos dizer com tudo isso? O que será? Tem mais uma obra aqui do René Magritte. Tem mais aqui, deixa eu ver. Tem do Max. Meu amado. Salvador Dalí. Galera, o que a gente vai gravar agora? É que esse, esse, essa vanguarda europeia, ela marcou a arte substancialmente, muito, 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 tá? Inclusive, vou colocar para vocês também, logo após o vídeo, um curta-metragem que o Walt Disney trabalhou junto com o Salvador Dalí. Gente, a animação ficou mara, tá? Lembrando também que o Salvador Dalí fez algumas capinhas para vôo, fez alguns trabalhinhos bem assim, bem, né? Fora, minha gente, que eu tenho um babado para contar de Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele tinha todo aquele jeitinho meio assim, mas ele era hétero. E ele era casado com uma mulher bem mais velha que ele. No entanto, o casamento era muito doido. Muito doido. Tipo assim, eu só vou dar para vocês os spoilers, que depois vocês vão pesquisar e vão me dizer aí. Tipo assim, o casamento dele. Ela ligava para ele, olha, hoje eu quero te ver. Ele ia e ficava, ia para lá. Olha, hoje não vem aqui. Ele não ia. Passada com um casamento assim, né? Enfim, foi o grande amor da vida de Salvador Dalí. Esse relacionamento bem fora dos padrões. Mas também, se fosse para ter padrões com Salvador Dalí, minha gente, ia ser meio impossível. Não daria certo, né? Bom, esse surrealismo, ele traz algumas indagações. Eu vou colocar algumas obras e eu vou perguntar para vocês. Inclusive, tem uma obra do René Magritte, que tem um cachinho. E tem assim embaixo escrito, isto não é um cachinho. E a imagem é um cachinho. Então, além de tudo, é uma arte que faz você se indagar, mas fala, caramba, se é a foto de um cachinho, não é um cachinho? Não, não é um cachinho, é a imagem de um cachinho. Ele estava certo. Então, é uma vanguarda que trabalha com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio, com o novo olhar. De valorizar realmente a fantasia. O mundo dos sonhos realmente é muito lindo, é muito bonito. E eu estou aqui, de bigode, meus vizinhos passando e olhando no caminho, minha gente. Está uma situação maravilhosa. Dizendo o que essa louca está fazendo. Mas, enfim, né? Aí, minha gente, Salvador, quem manda eles não entender de Salvador Dalí, né? Fazer o que? A vida. Aí. Aí, gente, está muito engraçado. Espera aí, deixa eu me recompor. Aí, olha. Eita, meu Deus, que isso passe logo. E aí, olha só o que aconteceu. Quanto ao Salvador Dalí, ele é um dos caras que mais se destacou, né? Obviamente, no surrealismo. Mas, além dele, eu foco em outro também, que é o René Madrid. O cara produziu bastante, tem muita coisa muito legal dele, fotomontagem, colagem e etc. E do Salvador Dalí, a gente também tem muitas coisas interessantes. Inclusive, a vida dele mesmo era muito legal para a gente entender e pesquisar, tá certo? Vou colocar hoje, presta bem atenção. Estou explicando aqui por cima, porque a gente vai fazer a leitura do capítulo juntos. Iremos cober essa animação do Walt Disney juntos, né? Depois que vocês... Assim que vocês acabarem de ver, eu já vou botar o link do vídeo da animação do Walt Disney do Salvador Dalí já vai estar embaixo. Ou seja, vão sair de um vai para o outro. Para que vocês tenham aí ferramentas para ir entendendo esse mundo. Vocês tiveram aí que trabalhar um nada. Pensar um nada. E agora vocês vão ser transportados para o mundo da fantasia. O mundo dos sonhos. O mundo... Salvador Dalí, né? Um mundo bem interessante, bem legal. E que traz todo esse conteúdo para a gente de fantasia, mas não só isso. O bom aqui que a gente fique frisando, que frise, que fique bem ligadinho, é que o inconsciente aqui é totalmente valorizado. O mundo dos sonhos não é um mundo aqui esquecido. Ele é um mundo que é valorizado. O inconsciente, ele também nos transmite algumas mensagens, né? Como eu falei para vocês, tem um... Hoje eu vou colocar também... Que eu deixei para colocar... Eu vou colocar um link de um... De um webinário que eu frequentei, que eu participei. Onde está o índio Ailton Krenak. Ele é da tribo dos Krenak. E também tem o Siddhartha, que é um autor que fala sobre sonhos. E aí vocês vão entender essa relação melhor. E esse vídeo, particularmente, vocês não vão conseguir ver na aula. Porque é uma hora de vídeo. Mas vou deixar isso para a atividade posterior à aula. Ou seja, vocês vão fazer isso como tarefinha extra, tá? E eu vou fazer perguntas sobre o vídeo. Então assistam. Então a tarefa vai ser essa. Hoje eu não vou passar pesquisa. Hoje eu não vou passar nada a isso. Eu vou passar só o vídeo para vocês assistirem. Mas vocês vão ver que vale muito a pena. Porque tudo que o Ailton Krenak fala em respeito aos sonhos para a tribo dele. Tem muito a ver o que o Siddhartha também fala em relação aos sonhos nossos. E às vezes a gente despreza o inconsciente. O inconsciente às vezes quer nos dizer alguma coisa. Então é interessante. É interessante. Eu fiquei, foi uma hora no relógio, mas assim, passou rapidinho. Eu nem senti. Ainda fiquei querendo mais. E aí eu vou ver também se eu consigo enviar para vocês o livro da Ailton Krenak. Que ficou disponível aí por conta da quarentena. A Companhia das Letras liberou. Não é o dele que ele fala na Companhia das Letras do vídeo. Mas, fiquem aí como boa leitura para a gente entender esse pouco que é nosso, da nossa raiz. E que a gente entende tão pouco. Enfim, vou ver se eu consigo mandar para vocês também no livro. Bom, então hoje nós estamos falando aí do surrealismo. De um movimento vanguardista que surgiu lá na Europa no século XX, tá? Que tem aí o manifesto de Breton. Que ele escreveu o manifesto dos surrealistas, tá? Ele teve uma treta aí com o Tristan, que era do movimento dadaísta. Lembrando que Breton era dadaísta. E que aí ele rompeu porque algumas coisas ele não começou mais a fazer sentido para ele. Então, o cenário da guerra trouxe o nada. Mas, depois do nada, sonhar era tudo que era preciso. Para se transportar daquela realidade, né? Então, Breton, ele se apoiou aí nessa amuleta aí do sonho. E transformou isso em arte de uma forma maravilhosa. Inclusive, vou colocar também hoje aí no nosso grupo Músicas Surrealistas. E vocês vão ver que os músicos fazem coisas também nada normais, tá? Porque o surrealismo, ele também esteve presente, além de estar presente nas artes, teve aí presente na literatura, em outras esferas também, né? E nas artes ele apareceu na música, no teatro, né? Nas pinturas, e nas pinturas é que mais se destacou, digamos assim. Porque os artistas que... Quem nunca conheceu esse bigode? Só que o dele era mais, né? Salientezinho. Né? Poxa, e vai ter também uma atividade sobre o bigode de Salvador Dalí. Vocês vão fazer uma montagem, ou pra vocês, ou de outra personalidade aí, tá? Eu acho melhor ser a de vocês, porque pelo menos, né? É a sua imagem. A gente depois não responde nem no processo, que a gente tá usando a imagem de outras pessoas. Então, usa a sua imagem para fazer o seu bigode, né? E poste atividade de surrealismo também, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Vocês fazem cada coisa que eu ando olhando vocês, viu? Eu ando olhando vocês aí na internet. Eu ando. Vocês fazem, fica com vergonha de colocar um bigodinho no trabalho de artes. E aí fica... Tô de olho, viu? Tô de olho. E aí vocês vão fazer essa montagem, vão postar aí, me marcando. Eu gostaria que fosse no Instagram, porque é mais fácil pra gente visualizar e ter controle. No Instagram, ele já nos notifica quando alguém nos marca, tá? Agora, tenha certeza que o tracinho apareceu embaixo. Porque tem a vez que você marca a pessoa e não fica, né? Aparece o nome dela, mas não marca. Então, tenha certeza que você fez certinho, né? Pra eu não perder você e seu ponto, ok? Galera, até daqui a pouco a gente vai se falando aí no grupo, tá? Vou colocando assim que eu acabar de... Assim você acabar de ver esse vídeo, vai estar animação do Walt Disney e Salvador Dalí. Você aproveita, clica e assiste, tá bom? Vai ter também aí em seguida a música surrealista, né? E aí vocês farão a leitura do capítulo. E só depois que vocês falarem, professora, eu li. Aí que nós partiremos pra atividade de hoje, tá certo? Cheiro, meus amores, até daqui a pouco. Ficou bom, não ficou? Tchau. 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 Tchau.